Senhor DiCarlo, há mais trempão de dia nós estávamos em conversação com uma senhora que está em uma situação bastante fácil para que o senhor não está menor de idade, no caso aqui, para que está em uma situação que, segundo o conceito de uma senhora, não está muito saudável para que o senhor não está muito saudável. Nós podemos compreender a conversação com uma boa pessoa que trata muito de uma análise para que o senhor não está muito saudável. Se eu me pôr para um trabalho, eu sei que eu tenho um médico e paciente, mas se eu me pôr para nós, globalmente, o que está em uma situação que está em um momento, que o senhor não está em um momento? O que está em uma situação, um diagnóstico, que são consequências? Se não há um problema no ambiente de Muncha atualmente, por causa do futuro de Muncha, vai ter uma depressão mais grande, vira-se sofrer e também por causa do dano emocional e psicológico que também vive com a presa de sua vida. Um ponto que eu quero apontar ao senhor Ricardo, eu suponho que é uma boa profissão que está em uma informação para o que está em um momento, para o que está em uma prestação no momento, que o conflito não toma lugar, a situação não está em uma situação. Bom, minha pessoa, que é uma boa experiência? Se eu me pôr para um trabalho aqui para o Fogo de Ayrã, o que está em uma opinião com o botão do funcionamento do Fogo de Ayrã? Em uma situação, eu tenho um caso de que o Fogo de Ayrã tem um momento de que o Fogo de Ayrã tem um momento de que é muito comum. Se nós ministros da Justiça não querem ter um mudança no sistema de voto, nós, como psicólogos, se for um tratamento social que está caindo de voto, não pode ser nada, nada. Nós queremos que o povo, mesmo que está começando a fazer pressão para nós ter um mudança, nós vivemos em um país democrático, e a democracia significa que o povo decidir o que está sucedendo no governo, como um grupo chiquito, elite, que decidir o que está sucedendo no povo. Finalmente, Sr. Ricardo, para o que está, é caso não que está apresentando essa boa pessoa. Se me porra, se eu me pergunto aqui, naturalmente, de um bom ramo como um profissional, mirando a direção da nossa juventude, está bem no momento aqui, você sente ou você pensa com uma instância de maneira de voto, você está muito mais de frente com o que está no momento aqui? Exato, eu quero que o povo deve começar a abrir isso mesmo, começar a pôr o que está no primeiro lugar de trabalhar, e começar a fazer as atividades que estão preventivamente, guiando-se, e sem o trabalho de voltar para o lugar que está maior. Se a maior não pode trabalhar na direita, ou não está capaz para se ele voltar, eu quero que o povo deve estar aqui, mas eu quero que o povo deve não ter o pessoal qualificado, e também, se não tem mais, não tem uso de oportunidade para ajudar nós jovens e ajudar nós muito.